Já estamos de volta e você presta atenção nessa história porque a polícia militar encaminhou duas mulheres até a delegacia de polícia civil após as mesmas se envolverem em uma briga, sabe onde? Na igreja? Não foi. Briga de bar. Durante a briga, uma tentou jogar um copo na outra e acabou machucando a mão. Veja agora os detalhes. A polícia militar encaminhou duas mulheres para a delegacia neste fim de semana. Isso após uma briga ter sido registrada. Segundo a polícia militar, o desentendimento começou por um motivo fútil. A equipe foi acionada até um bar na rua Pio 12 com a Paraná. Após o segurança separar as duas mulheres, uma de 20 e outra de 24 anos. Durante a briga, uma tentou jogar um copo na outra e acabou machucando a mão. Junto com elas, foram encaminhados também o marido de uma das envolvidas e um segurança. Eles foram ouvidos pela autoridade de plantão aqui em Cascavel. E agora ficam à disposição da Justiça. Ei, Laia, né? Tá certo, né? Briga é feio em qualquer lugar também, né? Mas briga de bar é meio complicada também. Mas deixa pra lá. Gente, a polícia civil apreendeu aproximadamente 4 toneladas de maconha. Isso aconteceu em Humuarama, também região noroeste do estado. A ação ocorreu neste domingo e um homem que transportava a droga foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Após investigações, a polícia identificou que um caminhão carregado com maconha sairia de Iporã com destino a Humuarama. Ainda foi apurado que a ação era coordenada por um grupo criminoso responsável por esse tipo de crime na região. O caminhão e a droga foram apreendidos. A polícia agora segue investigando o caso a fim de identificar outros possíveis envolvidos. Então você viu os detalhes aqui dessa grande apreensão na região aí de Humuarama. Inclusive, uma audiência incrível da TV Tarobá na região de Humuarama, toda a região noroeste do estado do Paraná. A gente já aproveita e deixa um abraço pra todos que acompanham o nosso programa. E eu já deixo um abraço porque hoje eu tô com o meu chimarrão topetudo aqui, rapaz. Chimarrão de verdade. Tem gente que teima que não é, mas é de verdade, meu chimarrão. Vamos fazer o seguinte? Quero mandar um abraço especial pra todo mundo que me acompanha. Já mandei abraço pra Humuarama. E é claro, eu sei que são 166 municípios aqui no Paraná. Mas também temos muita gente que acompanha Brasil e mundo afora. Temos nos surpreendido que muitas vezes pessoas que assistem pela internet, mandam mensagens, estão... Outro dia eu recebi uma mensagem da Inglaterra. Olha que chique, rapaz. Estamos sendo assistidos aí na Inglaterra, na terra da rainha, rapaz. Ô, coisa boa. Abraço pra todo mundo que tá me assistindo em qualquer lugar, então. Mas eu quero fazer um destaque. Neste final de semana, eu estive num ambiente muito agradável, um ambiente muito gostoso. E conheci uma pessoa especial também. Inclusive, meu diretor, põe aqui na tela a nossa primeira foto, que eu quero mandar um abraço pra essa pessoa especial que assiste o nosso programa todos os dias. Todos os dias. Tá aqui, ó. Dona Conceição, lá do Residencial Gramado, em Cascavel. Assiste todo dia o Brasil Urgente. Ela, a família dela. Aliás, tinha mais gente lá que disse que tinha vergonha de aparecer na foto, né? Mas, pelo menos, garantem que assistem o Brasil Urgente. Até me falaram do mamão chifrudo, rapaz. Nem eu lembrava mais dessa história e aí o pessoal, então, prova que assiste mesmo. Abraço pra dona Conceição. Abraço pra toda a família também que está sempre acompanhando o Brasil Urgente, beleza? Fechou, então. Seis e quarenta e um. Tem mais abraço. Põe mais o próximo abraço aqui, que eu vou tomar um golinho do meu chimarrão. Hum. Será que é o seu? Quem será que vai participar agora? Ai, rapaz do céu. Qual cuia é maior? A cuia do Jean ou a cuia... Como que é o do... Edenilson, rapaz. Esse que é o famoso Edenilson. Fazendo bonito, né? Viajando pra Curitiba com os amigos e os amigos aprontaram, rapaz. Abraço pra ele. Mas o meu chimarrão é de verdade, tá certo. Valeu, registro. O Ed, nosso parceiraço, amigo da imprensa também aqui de Foz do Iguaçu. Sempre acompanhando o Brasil Urgente. Sou de Francisco Beltrão. Manda um abraço pro meu amigo Vinícius de Souza. O João. João de Francisco Beltrão. João Cozã. Alô, Francisco Beltrão, Chico Bel, terra querida, terra amada, sudoestão do meu coração também. Abraço pra todos vocês que acompanham o Brasil Urgente. Aí rola muito chimarrão, né? Oh, coisa boa. Tem mais abraço por aí, meu diretor? Hum. O último abraço... O último de hoje? Mas só isso, né? Tá, vamos, né? Boa noite, Jean. Sempre estamos ligados no programa. Sou de Guarapuava. Manda um abraço para o avô, né? O Fernando de Rio das Pedras. Quem mandou a mensagem foi o Lucas. Lucas, abraço então pro seu avô, o Fernando. Alô, Fernandão. Um abraço pra você, o pessoal de Rio das Pedras, o pessoal de Guarapuava, claro, toda essa região por aí também. Todo mundo acompanhando o nosso programa Brasil Urgente Regional. E você que tá me assistindo agora, mande também a sua mensagem. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma pose? Eu comi o chimarrão aqui. Temos alguns segundos aí pra tirar uma foto. Tira a foto na frente da câmera, que amanhã você manda a foto pra mim aqui, que a gente vai colocar no programa. Beleza? Ah, o diretor tá gritando aqui, ó. Tira a foto rápido aí, vai lá, beleza? Sorrindo, um, dois, três e... Já! Tchau! Valeu, gente. Vem aí o Jornal Tarouba, segunda edição. Eu volto 5h40 da tarde, amanhã, aqui na Tela do Brasil Urgente. Espero por cada um de vocês. Tchau, tchau! E aí